Joaquim tentou a jogada, perdeu pra Daniel Alves, esse pra Cacá, dominou, entrou na arpintou, pode marcar, um golaço, meteu, golaço! GOLAÇO DO BRASIL! Cacá, que jogada do príncipe! Cacá recebendo a entrada da área, foi limpando, um, dois, três aniversários, aí bateu com categoria na saída do goleiro. Começo de jogo, seis minutos e Cacá faz o primeiro golaço no Brasil contra o Egito na Copa das Confederações. Cacá, hein? Cacá, Cacá, o príncipe brasileiro tá marcando um Brasil, zero Egito, festa da torcida brasileira. Olha o Egito, olha o Egito, olha a bola perigosa, cruzada na cara do gol, subiu o Cidane, cabeça, GOL! GOL do Egito! Cruzamento na direita, Zidane subiu livre, testou pro fundo da rede do Júlio César. Olha a zebra aí pintando, hein? Oito minutos de jogo, etapa inicial, festa egípcia, o Egito tá empatando com o Brasil. Zidane, número nove, fez o gol de empate. Falta cobrada, agora pingou, toque no canto, vai entrando e gol! 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 Luiz Fabiano de cabeça pro Brasil, cruzamento perfeito do Cacá. E aí o Luiz Fabiano que empurra, empurra, mas empurra pra rede também. Subiu mais alto que todo mundo, testou no canto. E ele, Radari, poderia ter feito a defesa, não conseguiu evitar a bala, foi pra rede. O Brasil passa à frente do marcador outra vez. E há doze minutos do primeiro tempo, tá fazendo dois a um pro Brasil. Brasil na frente, festa verde e amarela. Luiz Fabiano, matador, tá fazendo o segundo gol do Brasil. Vai pra bola, é lando, bateu na cara do gol, toque no goleiro e gol! Gol do Brasil, do Brasil! Juan, no primeiro escanteio cobrado, ele testou, mas foi pra fora. Ele foi, né, foi verificar o âmbito, a temperatura, a condição do vento. E agora ele acertou. Olha, um testaço pro fundo da rede do Egito pra fazer o terceiro gol da seleção brasileira. Um belo gol, marcado a trinta e sete minutos, primeiro tempo. Juan, de cabeça, faz o terceiro gol no Brasil. Três pra seleção no Brasil, um pro Egito. Juan, que belo testaço, chega bem o Egito. Olha a Mutrica, trabalhou na ponta esquerda, aprovou a ato, cruzou, bateu na zaga, voltou, toque pro gol, é gol! Gol do Egito! Choque de fora, dá-lhe uma cacetada! Olha, desconta a seleção egípcia, hein, que crescia no jogo, que partia pra cima do Brasil. Oito minutos e meio, etapa complementar. O jogo vai ficar quente porque o Egito faz o segundo gol. Brasil três, Egito dois, oito e meio. Choque tá fazendo o segundo gol da seleção do Egito. Olha lá, chega o Egito outra vez, bola enfiada na cara do gol. Zidane entrou, vai marcar, tocou pro gol, é gol! Gol do Egito! Zidane! Na saída de bola, o Brasil marcou a bobeira, dormiu no ponto, tava 3 a 1 pro Brasil. E o jogo tá empatado, tá empatado, 3 a 3. Os jogadores do Egito comemoram muito, empate incrível, incrível o que acontece no Free State em Blue Fontaine. O Brasil ganhava com sobras, 3 a 1, tocava a bola e o Egito chega o empate. 3 a 3, agora Zidane, 9 e meio, um minuto depois, tá fazendo o gol de empate, 3 a 3. Cacá, autorizado, correu pra bola, meteu pro gol, é gol! Gol do Brasil, do Brasil, do Brasil, Cacá cobrando o pênalti, 45 minutos e meio de etapa complementar. Cacá põe o Brasil em vantagem outra vez, 4 para o Brasil, 3 pro Egito, segundo o gol dele, o príncipe Cacá cobrou bem. Perda à direita na bola, canto esquerdo do goleiro, sem chances, 4 a 3. Brasil tá na frente de novo!